A previsão é de chuva no feriado da Proclamação da República nesta segunda-feira, dia 15 de novembro, em todo o estado de Mato Grosso. Em Alto Garças, a probabilidade é de 90% com chuva em qualquer hora do dia e pode chover até 40 milímetros de água. De acordo com o Climatempo, pode chover todos os dias no município. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na última quarta-feira, dia 10 de novembro, uma alerta de tempestade para os 141 municípios do estado de Mato Grosso. De acordo com os dados, deve cair chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Os ventos devem ser intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora e pode haver queda de granizo. Pode haver também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvore e de alagamentos.